Olá pessoal, estou voltando aqui no meu canal mais uma vez, mostrando as obras que a prefeitura está fazendo. Obra interessante, que chama bastante atenção, é importante para a cidade e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção, especificamente nesse local aqui, o uso de tijolos que não faz parte da obra. Interessante aqui, que chamou a atenção. Uma vez que quando é feita a licitação, a empresa que ganha a licitação, no momento da licitação, ela coloca lá, é obrigado por lei, colocar valores e tipo de material que vai ser usado. No qual, essa daqui, tem tudo a entender que é uma coisa que está sendo reusada. Não está sendo usado material novo, olha só. É um material reciclado. Será que essa obra aqui vai ser abatida, no valor da obra, ou isso fica insignificante? Ou está sendo feita em toda a cidade, dessa forma aqui? Uma vez que daqui a esse ano, se a fiscalização não prestar atenção, você não fica sabendo se o material está sendo usado. Porque vai ficar debaixo da terra, veja bem. Aqui, daqui, mais uma semana ou duas, passa o trator aqui, joga a terra em cima e ninguém fica sabendo. E, o que me chamou a atenção é o uso de um material diferente daquele que deveria ser utilizado. Pode ver aqui, é muito presente esse material. Não sei o motivo, mas estou mostrando aqui no meu canal. Então, quero lembrar vocês que visite meu canal, vai lá, compartilhe, convida seus amigos para fazer parte. A obra é interessante, é preciso, é necessário para o desenvolvimento da cidade. Mas, precisamos também fiscalizar, uma vez que a empresa que ganhou a licitação aqui, está usando material reciclado. Porque, os tijolos aqui, principalmente nesse local aqui, estão de duas qualidades diferentes uma da outra. E, é visto a olho nu, não precisa ser muito, não precisa ser técnico para entender sobre isso, né? Então, tá. Então, não se esqueça, curte lá meu canal, se inscreva lá. Esse vídeo vai estar em todas as redes, tá bom? Um abraço e até o próximo.